A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em Tapes, na Avenida Cis Brasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na Rua Zeca Neto, 948. Nós vamos conversar nesta manhã com o vereador Eduardo Simpsen, que fez a proposição de uma comissão parlamentar para a geração de emprego. Vereador, qual é o fundamento para essa comissão e o que essa comissão pode fazer pelo município? Essa comissão tem por objetivo específico de criar um ambiente favorável a empresas que venham a se instalar no município. E também reexaminar as questões hoje que oneram as empresas que existem em Tapes, sejam os supermercados, sejam as lojas, enfim, todo tipo de comércio, as grandes indústrias. Vou pegar, por exemplo, a questão da iluminação pública. No meu entendimento, esse projeto é um projeto errado, que ele sobrecarrega aquelas empresas que consomem energia para a sua produção. Enfim, outras questões como certidões negativas que precisam ser buscadas regularmente na prefeitura. Eu sei, por exemplo, de empresas que saíram de Tapes e outras que se deixaram de se instalar em Tapes porque existe essa certidão negativa que tem um custo alto, não se consegue tirar pela internet, enfim. Então são questões que os vereadores, diante de um cenário de crise que o país vive, que todos sabem que a crise não é só aqui em Tapes, que é em todo o país, mas a gente também não pode ficar de braços cruzados. É preciso tentar buscar alguma coisa dentro da condição que se tenha e sugerir então essas questões ao prefeito municipal de que também crie um grupo de trabalho e visite as empresas de Tapes. O senhor estaria disposto, vereador, a participar desse grupo e fazer essas visitas? Com certeza. Essa parceria entre a Câmara e a Prefeitura, entre os poderes, melhor dizendo, inclusive com a participação talvez até do Judiciário, é muito importante. Eu entendo que essa comissão parlamentar que eu sugeri que fosse criada pela Câmara, que é uma coisa, e outra coisa é esse pedido que eu fiz ao prefeito, é outra ferramenta que eu usei, que é o pedido de providência, pedindo que o prefeito criasse esse grupo de trabalho e visitasse as empresas de fora de Tapes, no sentido de trazer empregos para Tapes, no sentido de trazer geração de renda para os tapenses. Hoje, um dos maiores problemas que nós temos aqui em Tapes, um dos maiores problemas sociais, no meu entendimento, é a questão de falta de oportunidade aos jovens que chegam ao mercado de trabalho e não têm o primeiro emprego. Então, enquanto a gente não tem uma empresa grande, uma mega empresa, um mega empreendimento, como já foi falado, que se consiga, então, buscar empresas para Tapes, como já tivemos em outras épocas, melhor dizendo, empresas calçadistas, empresas com relação a madeira, serrarias, que gerem aí 300, 400 empregos, o que seria excepcional no atual momento de Tapes. Em aquecimento a toda a nossa economia, em aquecimento a toda a cadeia produtiva, nessa questão da geração de emprego. Vereador, o mercado, ele é oferta e demanda. O mercado funciona como oferta e demanda. O senhor acredita que se aumentar a oferta, poderá haver mais demanda e que resultará na maior criação de vagas de emprego? Com certeza. Vindo mais pessoas para Tapes, vindo mais renda para Tapes, essas pessoas recebendo salário, certamente aumentará o consumo em Tapes. O senhor acredita que turismo seria um bom investimento para o município? Por trás do turismo vêm grandes iniciativas, vêm grandes empreendimentos, mas quando se fala em turismo, a gente tem que pensar também em despoluir a nossa lagoa, a gente tem que pensar em tratar o nosso esgoto, principalmente, e criar uma situação favorável. Eu acredito muito no crescimento autossustentável, aquele crescimento que um setor fortalecido alavanca a outro, mas de maneira equilibrada.